Ué Jorge, o que você está fazendo aí atrás da moita? Venha até aqui. Não, obrigado Jane. Não precisa ficar com vergonha Jorge, você está perfeito. Perfeito? Eu estou ridículo Jane. Ridículo nada Jorge. Você está muito fofucho. Eu sempre sonhei em ver nos dois usando roupas combinando Jorge. Mas tinha que ser um uniforme escolar feminino Jane. Foi ideia da mamãe Jorge. Tinha que ter a mão da sua mãe no meio nessa história. Eu só espero que ninguém nos veja, especialmente a mim. Jorge, que roupa é essa? Cá 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 cá. Espero que não seja a minha irmã que esteja atrás de mim. Ela mesma Jorge. Vige. Agora que eu estou lascado mesmo. Que isso Jorge. Você ficou perfeito com essa roupa. Combina muito com você. Nós estamos usando roupas combinando. Sério? Nossa, que coisa mais tosca. Quer dizer, fofa. Vou até tirar uma foto do lindo casal usando roupas combinando. Todos vão adorar ver que vocês usam roupas combinando meu querido irmão Boboca. A sua irmã vai mostrar pra todo mundo que estamos usando roupas combinando. Não é legal Jorge? Oh sim, muito legal Jane. Não é legal Jorge. E não é legal caso. Não é legal раза que estamos aqui. Também não é legal. Eu queria que sou negrione em casa. Vamos lá para todas as mi annículas, Ex begini. Vamos lá para? São formos bolera de ritmo.